Quais são os tipos de aparelho transparente? Vitória, muito obrigado pela sua pergunta. Existem basicamente três tipos de aparelho transparente. Em primeiro lugar, chama a atenção para o aparelho Invisalign, que é aquele aparelho removível, que você vai trocando as plaquinhas a cada 15 dias e vai fazendo a movimentação ortodôntica conforme as placas são trocadas. O detalhe desse aparelho é que ele precisa de muita disciplina de uso, porque é um aparelho removível e as pessoas, às vezes, na correria do dia a dia, acabam não usando o que afeta um pouco o resultado do tratamento. É um aparelho muito bom, mas que tem que ter a disciplina de uso. Depois, eu chamo a atenção para o aparelho lingual, que é aquele aparelho colocado por detrás dos dentes, que só dá para serviço para quem olhar dentro da boca da pessoa. É um aparelho fantástico, é um aparelho que foi criado na década de 70, eu já trabalho há muitos anos com ele, e que tem esse diferencial de ficar por detrás dos dentes, por isso ele é chamado de aparelho invisível. Em terceiro lugar, o aparelho ortodôntico transparente tradicional, que é aquele colocado na frente, que pode ser de resina, de porcelana ou de safiro. É um excelente aparelho ortodôntico. Na verdade, hoje em dia, todos os aparelhos apresentam resultados muito bons e muito excelentes. Da importância de você ter um bom diagnóstico de um profissional capacitado para escolher determinar qual o aparelho mais indicado para o seu caso. Para você conhecer mais os aparelhos ortodônticos transparentes, visite o meu site, doutorpaulocoelho.com.br, lá tem vários explicativos demonstrando todos os tipos de aparelhos e as diferenças entre eles. Espero ter te ajudado, então um grande abraço e até!